Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Saiba que é um prazer ter vocês aqui comigo, gosto de estar com vocês sempre, gosto de passar informações e principalmente quando temos novidades, não é mesmo? Vou estar esclarecendo para vocês várias coisas sobre a medida provisória 1006, tem muita gente ainda com dúvida, perdido, sem saber para onde ir. Calma, fica aí comigo até o final do vídeo para que você possa realmente entender e saber agir da melhor forma possível, tá certo gente? Para quem não me conhece, meu nome é Aniel e sou especialista em crédito consignado. Também quero te pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva agora mesmo, tá? Clique aí no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação dos meus vídeos e também deixa o joinha, tá? Deixa o joinha aí para mim, deixa o seu comentário, isso ajuda muito o canal, ajuda o YouTube entregar para mais pessoas e para que mais pessoas fiquem sabendo de todas as informações, tá certo? Bom gente, vamos lá então, referente à medida provisória 1006, tá? Como vocês sabem, nós tivemos a aprovação tanto na Câmara dos Deputados na segunda-feira e ontem nós tivemos a aprovação no Senado, tá? Muita gente está com dúvida na seguinte questão, tá? Mas aprovou, só que falta o presidente ainda sancionar para virar lei, correto? Vence hoje, é dia 11, vence hoje, vai caducar ainda? Não, agora abre-se outro prazo, tá? Não caduca mais essa medida provisória, graças a Deus deu tempo de aprovar tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado a tempo, tá? Agora o presidente tem 15 dias para sancionar, tá? Para ele dar a canetada dele lá, não é mesmo? Tá? Para que aí sim seja publicado no Diário Oficial e aí esteja valendo. Vou explicar para vocês os dois pontos importantes desta medida provisória, tá certo? Que é referente à margem do 5% que vai estar valendo até 31 de dezembro de 2021, tá? Então, significa que você que já fez o 5% ano passado vai poder pegar mais 5% agora? Não, pessoal, não. 35% do seu salário pode ser comprometido com o empréstimo, tá? Então, você vai poder fazer a sua margem de aumento de janeiro, tá? Então, você teve aumento salarial em janeiro, você pode fazer a sua margem de aumento salarial, tá? 5%, se você já pegou o ano passado, não é que eles estão liberando mais 5%, só está deixando a sua margem agora positiva e aí sim vai abrir limite para que você possa fazer a sua margem de aumento salarial. Caso você precise, tem o nosso WhatsApp aí na tela para vocês, pode chamar, minha equipe está à disposição para atender vocês, tá certo? Nós já estamos deixando reservado no sistema, porque a partir do momento em que o presidente sancionar, estiver no diário oficial, já vai para o INSS para a devida aprovação, tá bom, gente? É só chamar aí no WhatsApp que a minha equipe está pronta para te atender, tá certo? Então, este é o primeiro ponto referente a essa garantida provisória. O segundo ponto é referente à suspensão dos consignados, tá? A suspensão dos consignados, ela é facultativa, ou seja, você tem que entrar em contato com o seu banco, tá? Para solicitar, mas isso não pode ser feito agora. Tem muita gente já mandando para mim, Aniele, liguei no Banco do Brasil, por exemplo, e foi negado. Vai ser negado, pessoal, por quê? O presidente ainda não sancionou, nós temos que esperar a sanção do presidente para depois sim fazer essa solicitação, tá? Não sabemos ainda quais serão os procedimentos dos bancos, temos que aguardar também, eles também estão se planejando para isso. Afinal de contas, foi aprovado ontem, tá? Então, tenha um pouquinho mais de paciência, eu sei que a situação está difícil, mas a vitória nós já conseguimos, então agora é uma questão de tempo, tá? Acreditamos aí que até no final da semana que vem o presidente já tenha assinado esta medida provisória para daí sim ela realmente se tornar lei, tá certo, gente? Então, sobre a suspensão dos consignados, esperem mais um pouquinho, tá? Para vocês ligarem no banco de vocês para que daí sim possa conseguir a suspensão, mas de momento os bancos vão recusar, tá? Até porque depois, com certeza, os bancos também vão liberar, provavelmente, para que você faça um refinanciamento, uma portabilidade com a carência de 120 dias, tá? Que vai ser o mais apropriado. Agora, quando você não quiser fazer um refinanciamento, tudo bem, liga no 0800 do seu banco para solicitar, mas agora, agora, ainda não dá para ser feito isso, tá certo? Então, aguarde, segura a ansiedade aí, mas logo, logo isso tudo já estará resolvido, se Deus quiser, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das informações, me aguarde que eu vou trazer mais informações importantes para vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!